Bom dia, parceiro! Pô! Que confusão foi essa aí, meu irmão? Tava lá uma festa ali, né? No bar do jet ski ali, né? Noito toda. Tava a polícia agora. Eu vi a polícia aqui. Olha os carros ali. Ei, irmão. A galera é doida demais, doido. Não adianta não. Dá pra ser vital, tá ligado? Algumas coisas, pô. Mas aí é tudo cheio de dinheiro. Pô, essa porra. Sai levando de filhinho do papai. Tem aquela carrão da porra lá, velho. Viu? Valeu, bom descanso. Oi? Vou pegar agora, né? Então vai dia sim, dia não, pô. Dia sim, dia não, meu horário. Valeu. Valeu, meu irmão. Um abraço. Tchau. 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 Tirta. Tchau. Tchau. Tchau.